Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui pra fazer um anúncio bem rapidinho e um convite super especial pra todos vocês. Bom, como você deve ter lido aqui no título do vídeo, o assunto de hoje é encontrinho em São Paulo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu vou participar da Beauty Férias esse ano e conversando com a Jéssica Dantas, do blog Fala Dantas, ela teve a ideia de a gente fazer um encontrinho em São Paulo, já que a gente vai pra lá, eu sou de Curitiba, ela é de Salvador e tudo mais, então já que a gente vai pra lá, a gente decidiu fazer esse encontrinho, mas não é um encontrinho nem meu nem dela, é um encontrinho de várias blogueiras que a gente acabou convidando, várias blogueiras dessa área que a gente quer conhecer e que a gente quer fazer um encontrinho bem bacana pra ficar uma coisa bem descontreida pra vocês leitores também. E a gente decidiu fazer um encontrinho no Shopping Center Norte, que é ao lado praticamente da feira da Beauty Fair, vai ser às 11h na Praça de Alimentação, no dia 7 de setembro, num domingo. Vai ser às 11h porque eu vou chegar no aeroporto às 10h, então pra mim chegar até lá, 11h é um horário bacana. E como é um encontrinho entre blogueiras e leitores, a gente decidiu fazer um encontrinho com várias blogueiras e eu vou falar aqui pra vocês as que já confirmaram que vão participar. A Jéssica Dantas, a Marcela Laoz, a Pampo Ertes, a Bianca Oliveira, a Debbie do SOS Debbie, a Renat Shelly Lopes, inclusive um beijão pra você, muito obrigada pela hospedagem que você vai me dar, se não fosse por você eu não estaria nem indo pra essa feira. A Sisters Lelys, a Priscila Souza do blog, do canal e blog Prisciliron, a Jéssica M. Souza, da Jéssica Manks e a Luli Mel. Se eu esqueci de alguém, ou se não está aqui, é porque provavelmente me confirmaram depois, mas eu vou deixar todas as que vão bem certinhas no post lá no blog, que é doceimaginafeminina.com, junto com o local, o horário, aonde a gente vai se encontrar. Se você perder alguma coisa por aqui, porque eu tô falando extremamente rápido, eu estou extremamente ansiosa, nervosa e agitada. Mas é basicamente isso, gente. Eu quero agradecer muito ao carinho e ao apoio de vocês. Se não fosse por vocês, eu não estaria indo pra São Paulo nessa feira, eu não estaria fazendo esse encontrinho. Eu ainda quero fazer outros, em outros lugares. Quero fazer um outro em São Paulo também, num parque bem bacana, pra gente passar uma tarde toda juntos, fazer um piquenique, tirar muitas fotos e tudo mais, fazer alguns sorteios pra vocês. Mas ainda não tive tempo. Tem um outro evento que vai acontecer agora no final de setembro, então provavelmente vai ficar tudo pro final do ano. Mas ainda esse ano eu quero fazer um encontrinho em São Paulo, outro no Rio, enfim. Mas a gente vai ter o nosso primeiro encontrinho em São Paulo. Todas vocês estão super convidadas. Você que é blogueira, você que acompanha o meu blog, ou de alguma dessas meninas, vão lá, dar um abração na gente, conversar, bater um papo, tirar umas selfies. Inclusive, depois desse encontrinho, a gente vai almoçar no shopping mesmo e ir direto pra feira. Então, se você for pra feira e quiser dar uma passadinha lá antes pra bater um papo com a gente, fazer novas amizades, trocar figurinhas, está super convidada e convidado, porque eu também tenho um público masculino que me acompanha. E é isso. Tô falando demais, é pra ser super rápido. É só pra dar esse recado pra vocês. Provavelmente eu não vou nem editar esse vídeo, não sei. Eu quero já colocar no ar hoje, que é terça-feira, pra vocês já irem se preparando. Eu não quero deixar nada, nada, nada em cima da hora. Então é isso. Muito obrigada a vocês. Primeiramente, a Deus, a Rê que tá me dando hospedagem, a Jéssica que teve a ideia, e a todas vocês que já estão pensando em participar, a todas vocês que tiram um tempinho pra vir aqui me assistir, muito, muito, muito obrigada mesmo. E conto com a presença de todos vocês, viu? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica construtiva, só deixar aqui abaixo nos comentários, ou lá no blog, que é doacimagiafeminina.com, ou no Instagram, que é arroba prissimões20, onde eu tô online, online direto, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por terem assistido, muito obrigada pela companhia, pelo apoio, pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!